Bom dia meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil, estamos apresentando na Rua Mello Moraes, Fazenda Grande do Retiro, para vocês verem o que aconteceu aqui, esta noite, na madrugada desta noite, eles vieram, primeiro eles deram os tiros, jogaram bomba, detonaram aqui a casa econômica, muito dinheiro para o auxílio emergencial, que todo mundo recebe todo mês, eles pegaram e levaram para aqui, derrotaram tudo deste jeito, olha como ele deixou, olha para aqui, olha para aqui, olha para aqui, lavaram tudo assim bagunçado, acabaram com a Caixa Econômica Federal da Fazenda Grande, com o número 400, a Rua Mello Moraes Filho, número 400, Fazenda Grande do Retiro, para o Simões Filho no ar, em Salvador, Bahia, para o João do Parque de Sousa, é com você Dragão Marinho.